Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Nesse canal totalmente, maravilhosamente, plenodosamente, aleatório É, continuamos aqui abaixo de chuva no interior E o seguinte né, olha lá a casinha, que top que tá Ó, tá legal aí em cima? Tá legal aí em cima? Tá legal aí em cima? Eu vou poder subir hoje? É, eu subo Eu vou subir hoje? Vou ou não vou? Quero só ver se eu vou deixar subir, mas eu chego lá e eles me botam pra baixo Seguinte, só que o vídeo não é casinha da árvore hoje O vídeo é um vídeo muito esperado por todos vocês aqui nesse lindo e maravilhoso canal Que é escravizando a minha sogra É, finalmente esse vídeo vai sair Porque eu tô com a Bocuda ali escondida E não vai ter como ela não me obedecer se eu ficar apontando a Bocuda pra ela É meus amigos, minhas amigas, meus inscritos e inscritas Eu acho que o jogo virou Vou pegar a Bocuda agora Vou descer lá Que ela chegou com compra de supermercado, não sei o que Pedindo pra eu ajudar ela Eu falei, não sogra, vou ajudar a senhora assim Só vou ali fazer um negocinho Vou chegar com a Bocuda na mala Vou botar ela pra trabalhar pra mim Vou escravizar ela e ver a reação dela Eu acho que ela vai ficar muito puta quando ela Ela já desconfia que eu que tô com a Bocuda Mas ela ainda não tem certeza Então a hora que ela tiver certeza Eu acho que a Giripoca vai perto do meu lado Mas enfim, dane-se Bora pro vídeo Bom galera, tô dentro da casa onde eu escondi a Bocuda Os meninos chegaram aqui e tiraram aquele balcão ontem pra fazer um churrasco E nem viram que a Bocuda está lá em cima Agora eu vou subir, vou pegar a Bocuda Ai meu Deus Vou subir, vou pegar a Bocuda E... ai Eu é pisada Ai amada, tem que cuidar que isso daqui tá com pólvora aqui dentro E vou fazer o seguinte Vou lá Eu vou meter a Bocuda na cara da sogra E vamos ver quem é que manda no bagulho É meu povo, eu acho que realmente o jogo virou dessa vez Bora pro vídeo Vamos ver a reação dela Eu acho que ela vai ficar muito puta comigo Ai meu Deus Cara, eu sou muito desastrada Sério mesmo Cara, eu bato em tudo Olha Vou ser sincera É folga É muito foda gravar sozinha Ai, agora eu bati minha unha Ai, que dor Cara, eu sou muito Sou muito juvenil Cara, iniciante no YouTube é foda, né Um dia eu vou evoluir você que nem o João Tava até uma equipe Pra gravar comigo E vai ser tudo melhor Em nome de Jesus Ei Olha o que eu tenho aqui, ó Olha o que eu tenho aqui, ó Ai, ai, ai Olha o que eu tenho aqui, ó Quero ver se vocês não vão me deixar subir aí hoje É só ver Vou lá primeiro me resolver com a minha sogra Ó, primeiro eu vou lá me resolver com ela Depois eu venho aqui me resolver com vocês Não, eu já venho aqui me resolver com vocês Já venho Primeiro eu vou lá resolver o problema com ela Nossa, bocuda aqui agora, filho Quero ver se vocês não vão me deixar subir na árvore Eu duvido que não vai me deixar subir na árvore Mas credo que não Puxa Chegando na casa Quero só ver Ó, amigo Fica aí, me ajuda Eu vou ir pra lá gravar Não, mas pode ir Só um segundinho Se eu preciso Se eu me ajudo só um pouquinho Deixa só gravar Que eu tô só aqui Deixa eu tirar primeiro meu sapato pra entrar Me tem Me tem Agora ela me paga Ah Eu vou ensaralizar ela Depois vocês estão pedindo tópico Eu vou subir pra você ir lá Ah, não Mas eu vou ameaçar o jantar Eu não posso também ficar dando muita bobeira É, porque eu vou ameaçar o jantar E eu tô aqui pra ver se vocês não vão me deixar subir Hoje Hoje eu faço tudo que eu quero Oi, senhora Oi Tudo bem com a senhora? Mais ou menos Tá muito bem, não Por quê? Eu não Tá passando o meu cafezinho já? Não, pra você não Tem certeza que não é pra mim? Não Se eu fosse a senhora passar o cafezinho pra mim? Ah, você Você mesmo passa Olha pra mim aqui então Peraí que a senhora não vai passar o cafezinho pra mim? Pior que não Ih, com essa aí eu sou acostumada Ô, sogra A senhora Passe o meu café Ela não me assusta Ah, não te assusta Ô, folgada Daí vai lá ajudar a sogra lá Fazer o meu cafezinho Vai Vai lá Vai lá Mãe, o que que ela tá fazendo? Vai lá Vai, Dani Vai ajudar a sogra a fazer o cafezinho Não Vai Vai lá ajudar a sogra a fazer o cafezinho Ô, sogra Ajuda a sogra a guardar as compras Ajuda a sogra a guardar as compras Sogra, eu tô com fome Você tá muito folgada Não Mira esse negócio pra lá Não, eu vou apontar pra ela Eu miro Mas vocês vão fazer tudo que eu quero Eu vou botar assim, ó Ladinho Pronto Aqui, ó Pronto, ó Tô com uma fome, sogra Faz um pãozinho pra mim Você vai pagar caro por isso Faz um pãozinho pra mim Faz um pãozinho Vou Vinte e quatro horas com isso aqui Vinte e quatro horas Ô, Dani Faz uma massaginha no meu pé Sogrinha Traz meu cafezinho aqui na mão Só um copinho de café Eu só tô pedindo isso Olha Ah, não vai, é Não vai, é Só uma apertadinha Aí, ó Vai Olha que bonitinha Agora vem da sogra Vem, sogrinha Vem Vem, faz um carinho, sogra Vem fazer um carinho, sogra 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 Só um carinho Sogra Ô, sogra Só um carinhozinho Se nós vamos levar chumbo Vai, vai o carinho do pezinho Da cidade da Norinha, vai Ai, que gostoso Agora quem? Agora quem que tá botando a bocuda? Que sou eu Vou botar a bocuda Só quero meu cafezinho Meu cafezinho Eu quero Ó, eu quero Eu quero um pãozinho com ovo Pãozinho com doce Um pãozinho com ovo E um cafezinho Bem quentinho Cafézinho bem quentinho Bem quentinho, sogra É, e vocês não fiquem aí Se cochichando Não fiquem se cochichando Ó, fica aí se cochichando Ó, sogra É meu café Ó, para de ficar se cochichando As duas aí Ó, para de ficar se cochichando As duas, tá falando Ó, a palhaçada Não tô falando nada Tomar banho Tá aqui com essa bocuda Bem espertinho Ai, meu Deus Esse negócio é pesado Meu cafezinho, sogra Cadê? Já vai Por favor Tô com uma fome também Meu Deus do céu Ó, se eu soubesse Que era tão bom assim Ter uma bocuda Meu Deus Eu tava feliz Tava feliz Por que eu não comprei Uma bocuda antes, né? Mas é Eu ia ter comprado Uma maior Que era assim Ah, né Nós ia tirar um Ó, tá demorando demais Esse café aí, sogra Já vai Tá bom Meu cabelo Ô, sogra Tá demorando demais Esse café Fazendo, por favor Arruma meu cabelo Espera lá É, arruma meu cabelo Olha aqui, bonitinha Olha pra cá Vai lá você Fazer o café Agora Vai, levanta Levanta, levanta Vai, vamos lá O jogo virou Falei pra você Que ia ter volta Não demora muito Como é que você pegou Isso tão rápido Que eu não vi Você nem passar Abri a porta Do meu quarto E dei a volta Filha do mar Vai Faz cafezinho E vai guardar Essa compra aí Vou fazer uma massagem Nos meus pés Que tá congelado Tá muito frio hoje Mãe, senta aqui Agora ela vai fazer Senta aí Fica de boa Que agora Eu vou sentar aqui Vou esperar Eu tava só brincando Dani, eu tava só brincando Eu tava só brincando Eu tava só brincando, Dani Ô, sogra Sabe que eu tava só brincando, né Agora é bom Era só brincadeira Você vai pagar o que você fez pra nós Agora é pouco Era só brincadeira Vocês acreditaram Vocês acreditaram Eu guardo Mas vocês acreditaram Eu tava só brincando Era tudo brincadeira Mas era tudo brincadeira Não era real Jamais eu ia ameaçar vocês Com uma arma Um bolso desses Não, era brincadeira, Dani Ô, Dani, sério Já virou o que ele tinha Falei pra você Era brincadeira Brincadeira Aqui não tem brincadeira Aonde que eu guardo isso Sogra Sogra Era brincadeira Era brincadeira, sogra Tá, mãezinha, ó Eu te entrego Nem fale comigo agora Ó, eu te entrego Vai Só procura de volta Não, não, não Precisa apontar pra mim Não precisa apontar pra mim Não Não, não atire Não atire Tudo que a senhora mandar Não atire Tá, vou fazer Vou fazer Tá, tô falando as coisas Que tá na pia suja Lava tudo Aqui que eu gravo Isso eu quero gravar Pra vocês Pra vocês A galera Vem que você lavando a loucinha É Vai Vai bonitinha Não precisa disso, né? Faz o cafezinho Lava a loucinha Eu tava só brincando Viu que bonitinha? Eu tava só brincando Viu como é bom Fazer os outros Passar Eu tava só brincando Vocês levaram a sério Agora você Tá vendo que é bom Rui, ó Vocês não sabem brincar Lavando a louça Não sabe brincar Isso aqui é um Buche Viu? Melhor Larga essa louça aí Um pouquinho Senta lá e faz uma massaginha Nos pés da mãezinha Que ela tá precisando Ela foi pra cidade Tá cansadinha Vai lá, vai lá Viu? Enxuga as mãos E dá uma esquentadinha Aí primeiro Melhor que você faça Melhor que você faça Aqui, ó No ombro No ombro Faz no ombrinho dela Isso Aí é bonitinho Vai Ai, que delícia Isso Devagar, devagar Não vai machucar ela Tem que eu estralhe O pescoço da senhora Ai, que bom Gostou? Tá bom, Dani? Não, assim não é massagem Faz uma massagem delicada Assim, mais delicada Você tá sendo muito bruta Isso, aí, ó Aí sim Isso, aí é bonitinho Deu? Tá bom Deu E o café? Dá pra celular Tá, eu vou te dar Mas pode ir lá fazer o café Vai lá fazer o cafézinho Eu vou sentar aqui agora Mãe, não desduda da bocuda Senhora vai pegar de boa O que é isso? Precisava disso tudo, né? Tava só brincando Engraçada É, né? Acho que eu tomei Na rebimboca da parafuseta Como eu digo Tranquilo, só Tranquilo Eu vou fazer o café Vou fazer Eu vou fazer o cafézinho da senhora Fica tranquila Eu, eu, eu Galera, eu não precisava De nada disso Não, deixa eu gravar Pelo menos Deixa eu gravar Não, pelo menos Deixa eu gravar Não, vocês vão ficar me escravizando Eu não vou gravar Tá de sacanagem com a minha cara, meu amor Viu? Chega De gravar agora Você tem que lavar a louça Como é que você vai lavar a louça Aí gravando Aí você precisa das duas mãos Pra lavar a louça Você vai te atrapalhar? Vai, vai, vai Faz o serviço E para de gravar Graça e lava pra ela Vai, vai, vai Pega lá, Nani Pega lá Pega lá Tá de sacanagem, né? Não, ela vai, ela mesmo vai parar de ver Ela vai guardar a sua mão Vai? Tá bom Acaba teu vídeo aí É isso aí, galera Se eu sobreviver, eu volto É nóis Tchau